Perca peso com o Quitosan Plus da Universal Nutrition, um suplemento formulado através da quitosana que absorve a gordura evitando que seja ingerida pelo organismo, auxiliando assim no emagrecimento. Além disso, o Quitosan Plus é enriquecido com psyllium e farelo de aveia que otimizam a ação da quitosana e reduzem os níveis de colesterol. Crie hábitos saudáveis e tenha todos os benefícios da Quitosan Plus da Universal Nutrition. Visite saúdeja.com.br e compra a sua.